A operação antidrogas da Polícia Civil foi deflagrada no bairro São Vicente, isso em Manhoaçu. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, barras e buchas de maconha que estavam guardadas em uma casa foram apreendidas. Eu vi também ali foto de faca, de arma. Você que vai contar, Tomás? A situação lá do bairro São Vicente era complicada porque a polícia tinha informações que tinha o tráfico de drogas e tinha pessoas envolvidas, mas quando ia até o local não achava ninguém porque eles usavam vários endereços para poder guardar os entorpecentes. Então a operação contou com três mandados de busca e apreensão e aí também a polícia foi até o endereço certíssimo, bateu na porta e lá encontrou esse líder do tráfico de drogas ali na região do bairro São Vicente. Então não teve jeito. A polícia foi até aos endereços, lá conseguiu encontrar barras de substâncias semelhantes à maconha, também outras porções da mesma droga e um outro endereço. São três endereços, portanto, porque três mandados de busca e apreensão foram em três casas diferentes, bateram para poder encontrar todo esse material aí e segundo informações da Polícia Militar, foi o Disque Denúncia que ajudou e foi preciso para apontar o alvo dessa operação como sendo um homem que foi conduzido para a delegacia e foi preso exatamente por tráfico de drogas em comércio. É, tá aí, né? A turma quer mexer com o treinado errado, né? Aí recebe a visita aí. Como é que é, Tomás, que eles batem lá na porta? Aí, misericórdia, né? Eu não quero ouvir isso nunca. Deus me livre. Obrigado, Tomás!